A minha fama se espalhou O que que eu faço agora, se quanto mais safado É que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não vão faltar mais mulher correndo atrás do safadinho Mas matei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra me deixa implorando Uma promete que vai me esquecer e a outra diz que tá me amando Então toque, adoro essa vida A minha fama se espalhou O que que eu faço agora, se quanto mais safado É que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim, não vão faltar mais mulher correndo atrás do safadinho É o carrozinho que tá cantando, o famoso cara da noite A mãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje Então toque, adoro essa vida A minha fama se espalhou O que que eu faço agora, se quanto mais safado É que a mulherada gosta, a minha fama se espalhou